Eu conheço o lugar onde a cura apaga os povos Onde a flor de Cristo jamais se enganará Sim, esse é o lugar onde ao sangue voltará Na casa do meu pai, a minha irmã Na casa do meu pai, a minha irmã Com a minha alma e a luz de esta missão E o meu amor e o poder do perdão E o meu amor e o poder do perdão Eu conheço o lugar onde a cura apaga os povos Onde a flor de Cristo jamais se enganará Sim, esse é o lugar onde ao sangue voltará Na casa do meu pai, a minha irmã Na casa do meu pai, a minha irmã E o meu pai, a minha irmã Com a minha irmã E o meu amor e o poder do perdão E o meu amor e o poder do perdão E o meu amor e o poder do perdão E o meu amor e o poder do perdão E o meu amor e o poder do perdão E o meu amor e o poder do perdão E o meu amor e o poder do perdão E o meu amor e o poder do perdão E o meu amor e o poder do perdão E o meu amor e o poder do perdão E o meu amor e o poder do perdão E o meu amor e o poder do perdão E o meu amor e o poder do perdão E o meu amor e o poder do perdão E o meu amor e o poder do perdão E o meu amor e o poder do perdão Amém.